Você sabia que a Bíblia diversas vezes faz referência direta ao Hades, mais conhecido como Inferno? Será que o Inferno realmente existe? Será que ele é o destino dos ímpios? Será que queimar eternamente no Inferno, sendo prisioneiro de Satanás, é o alvo de quem não aceita Jesus? É isso que a gente vai descobrir no estudo de hoje. Fala galera, muito bom ter você aqui comigo na nossa resenha semanal, onde a gente troca ideias sobre diversos temas da Bíblia. E antes do estudo, já recomendo você assistir os dois primeiros episódios, porque eles são essenciais para você compreender o estudo de hoje. Beleza? Está tudo interligado, você pode acessá-los clicando aqui embaixo, ou então conferindo aqui no MT Play. Ah, e não se esquece de dar aquele like e também de se inscrever nesse canal, que é muito, muito importante, ok? Do it! Just do it! Semana passada a gente falou sobre a importância de estudar e interpretar a Bíblia de maneira certa. Pois bem, o mesmo se aplica ao estudo dessa semana. Nós não podemos interpretar a palavra Inferno como ela é popularmente conhecida. A gente tem que descobrir o real significado dela na Bíblia, na palavra de Deus. Alguns enxergam como se fosse um vulcão, sabe? Onde a pessoa está lá dentro queimando por toda a eternidade, com fogo para todo lado, com gente acorrentada sofrendo, enfim. O Inferno, que é pintado para nós, é um lugar assustador. A palavra que origina Inferno é o termo que deriva do grego Hades, que inclusive é o nome do deus grego destinado para dizer e para representar o deus da morte, o deus do submundo da mitologia grega. Mas ao usar a palavra Hades no Novo Testamento, ele não está evocando aqui essa representação grega. Não, não, não. Não podemos determinar o significado da palavra segundo a forma como ela era usada por filósofos gregos como Platão e como Sócrates. Para entender o significado da palavra expressa na Bíblia, a gente tem que buscar o seu contexto na Bíblia. O contexto no qual essa palavra foi escrita. Mais especificamente, a gente tem que entender o que ela significa lá na Bíblia, especialmente o seu correspondente no Antigo Testamento, que isso vai ajudar a gente a entender o que a Bíblia diz sobre essa expressão. Repetindo o mesmo exercício que a gente fez semana passada, a gente descobre que a palavra que é usada no Antigo Testamento é a palavra hebraica Sheol. Ela tem sido traduzida de várias maneiras, como Sepultura, como Inferno, como Cova ou como Mundo dos Mortos. Mas, BJ, como eu posso entender que a palavra hebraica Sheol realmente se refere à palavra grega Hades? A resposta é que quando os escritores do Novo Testamento citam o Antigo, eles traduzem o hebraico Sheol por Morte ou por Hades. O livro de Hades, por exemplo, no dia do Pentecostes, escrito lá em Atos 2, 27 a 31, Pedro citou o Salmo 16, verso 10, e substitui nessa citação a palavra Sheol por Hades. Nessas passagens, a nova versão internacional traduz respectivamente o termo Sheol e Hades de maneira mais exata como sepulcro. Mas mesmo a nova Almeida atualizada indica corretamente que ambos os termos se referem simplesmente à morte, e não a um lugar de tormento. Das 11 vezes que a palavra Hades aparece no Novo Testamento, é apenas na parábola do Rico e Lázaro que ela se refere a um lugar de tormento. Um outro exemplo que ajuda a gente a entender o significado dessas palavras é o que Paulo cita lá em Oséias, capítulo 13, verso 14, e em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55. Ele substitui Sheol, lá de Oséias, não por Hades dessa vez, mas por outra palavra grega que se refere diretamente à morte, que é a palavra Tânatos. Então, galera, a própria Bíblia, ela deixa claro pra gente que o termo Hades, ele não se refere a passar o resto da vida ali queimando como castigo pelo pecado, não. Esse termo, ele se refere apenas à morte ou sepulcro. Entendemos isso quando vemos o seu equivalente no hebraico, que mostra claramente essa visão. Beleza? Mas, BJ, e aqueles textos da Bíblia que falam sobre fogo, enxofre, e se os pecadores não vão ficar queimando o resto da vida, o que vai acontecer com eles? Olha, gente, até que a gente apenas esclareceu que a ideia popular de inferno, de acordo com a Bíblia, não existe. Mas, assim como a Bíblia é clara ao falar sobre o resultado da vida do justo, ela também é clara ao falar sobre o resultado da vida dos ímpios. Malaquias, capítulo 4, verso 1, cita que os malfeitores e arrogantes serão queimados com uma palha quando aquele dia chegar, o dia do juízo, na segunda vinda de Jesus. Então, sim, haverá um castigo para a vida dos ímpios como resultado de sua iniquidade. Mas não, não é um fogo eterno, como alguns entendem. O texto diz que não sobrará nenhum galho, portanto, após um período de sofrimento, eles deixarão de existir. O fogo eterno que ele se refere é a consequência eterna do pecado, que, inclusive, é a morte eterna, e não um castigo de duração eterna. Entende? Sabe, gente, esse é o segundo estudo onde a gente destaca a importância de estudar corretamente a palavra de Deus. Mas o que mais me preocupa são os danos que esse estudo superficial, ou que esses conceitos podem trazer para a nossa vida espiritual. A ideia de um lugar que a gente sofre eternamente cria uma espiritualidade baseada no medo. Medo de ter um destino eterno de sofrimento, de sofrer na mão de um Deus cruel, sendo que esse não é o tipo de Deus que a gente tem. A gente tem um Deus de justiça, um Deus de amor, um Deus que morreu para nos salvar da condenação eterna, e que vai executar a sua justiça para aqueles que o aceitarem e também para aqueles que o rejeitarem. Muitas pessoas estão aterrorizadas com a perspectiva da morte. Elas se perguntam o que vai acontecer no momento em que vou dar o meu último suspiro, e eu digo para você que a gente pode ter certeza de uma coisa. Alguns morreram na esperança e alguns no desespero. E tudo depende para onde você olha enquanto você está em vida. Se o seu foco é o medo, o medo da justiça de Deus, você estará em desespero no seu leito de morte. Mas se você conhece bem o seu Deus e sabe que após aceitar o seu sacrifício você vai ser transformado por ele, nada pode tirar a paz e a vida eterna de você. Se Jesus não tivesse ressuscitado, todos estariam condenados às trevas e ao silêncio eterno. No entanto, a Bíblia apresenta notícias extraordinárias. Os mortos em Cristo ressuscitarão da sepultura imortais e incorruptíveis, porque Jesus vive. Aqueles que estão em Cristo também viverão. A própria Bíblia diz porque se os mortos não ressuscitaram, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Resumindo, primeiro, a palavra Hades na Bíblia se refere à morte ou sepulcro. Segundo, fogo eterno na Bíblia se refere à morte eterna e não à duração do castigo. Terceiro, a ideia de um lugar onde sofremos eternamente cria uma espiritualidade baseada no medo. E quarto, Deus é um pai de amor e um pai de justiça e misericórdia. Eu quero te convidar hoje, primeiramente, a estudar a Bíblia de modo mais profundo. Para que você não seja influenciado por mitologias que as pessoas tentam enfiar na Bíblia. Eu quero, segundamente, te convidar a agradecer a Deus por ser um pai de amor e um pai de misericórdia. Deus não se deleita no sofrimento humano. Deus jamais se alegraria em ver os seus filhos sofrendo e queimando por toda a eternidade. Deus é um Deus de juízo, que vai sim permitir que os que se afastam da fonte da vida experimentem a morte eterna. Mas antes que isso aconteça, ele concede inúmeras chances de arrependimento. Ele tem o maior desejo do mundo de ver você salvo. E é isso que ele quer. Por isso, hoje, eu quero te convidar a aceitar esse Deus. Esse Deus que está de braços abertos, apenas esperando você aceitá-lo. Deus está preparando um futuro lindo para você no céu, mas ele não vai levar ninguém lá à força. Não, não. Para desfrutar a eternidade com Deus, você precisa desenvolver um relacionamento com ele hoje. Passar a eternidade com alguém que você não ama não é privilégio, é tortura. Por isso, até o ato de Deus não levar todos para o céu, é uma das maiores provas do seu amor e da sua misericórdia. Você quer hoje aceitar esse Jesus que está de braços abertos esperando você? Escreva sim nos comentários e faça essa oração comigo. Querido Deus, que essa pessoa hoje receba o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Que ela hoje entenda que o Senhor a ama e que ela aceite o Senhor como seu salvador agora. E possa ter a certeza da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o pedido sincero do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Se você orou comigo, escreva amém nos comentários. E se você quer aprender mais sobre esse assunto e sobre a palavra de Deus, faça o nosso estudo bíblico gratuito entrando nesse link que a gente vai deixar aqui embaixo. Com certeza você vai aprender muito. Um grande abraço e até a próxima. Será que existe... Pois bem, o mesmo estudo... Mas ó, essa é a típica. Ela tem sido traduzida de várias maneiras, como o Sebuto. Esse Deus que está de braços abertos a pé. Pai de justiça e um pai de misericórdia. Bom, tá bem. Pai de justiça e um pai de misericórdia.